Eu estou desesperado, vim aqui pra gente começar Hoje eu vim aqui pra dizer pra ti Vem me ajudar, o chão vem me tirar Eu estou desacreditado, eu estou desesperado Só sinto vontade de morrer, vim me sofrer E hoje eu vim aqui pra dizer toda a verdade Meu coração não tem mais fé Eu estou desesperado, vim me pé de pé Eu te aguei até Gente, isso é sim, mas mesmo desse jeito eu Me rendo E hoje eu vim aqui pra dizer que eu estou sentindo A minha vida está se dividindo Meu coração está partido Vem na tua mão Enquanto eu adivarei meu coração Eu só te adoro até que eu me sinto feliz Eu vou desesperado, eu vou desesperado Eu vou desesperado, eu vou desesperado